Henrique, há quem interprete que houve benefício até em função do seu bom relacionamento no governo anterior e que agora, após o seu posicionamento político, possa ser uma retaliação. Você interpreta dessa forma? Olha, as pessoas não entenderam, as pessoas mais simples entendem mais fácil que as mais intelectuais ou pessoal do poder, da política. Eu apoiei o Mars France e apoio qualquer um, seja o João Doria, seja quem for, que der o remédio na hora para o paciente. Eu trabalho com câncer. Tem um medicamento, se você não der para o paciente na hora que o tumor aparece, ele esperar 90, 120 dias, 60% morre antes de receber o medicamento. Então, o primeiro político que teve coragem de enfrentar essa realidade, veio três vezes aqui e deu o remédio na hora, eu falei, esse homem não é político, esse homem é um humanista. Então, eu falei, se você me der o remédio na hora, eu vou deixar você falar que eu estou te apoiando, porque eu queria que todo político fosse humano quanto ele dar o remédio na hora para o paciente. Agora, esse negócio de dar remédio por obrigação judicial, além de ser o mesmo preço, o mais caro para o Estado, o cara, o cara não tem, até hoje eu não encontrei quem fizesse isso. Então, se o João Doria fizer, eu também vou me curvar a ele, vou falar que ele é o melhor homem do mundo, porque quem está no poder, quem sobe no trono, não vê a dificuldade que tem embaixo, da população que sofre. Você imagina, Tatar, você ter um remédio que não tinha três anos atrás e hoje tem um remédio que cura um câncer, dá chance de cura, sobrevida de quatro, cinco anos, um câncer que nunca teve remédio, que é o melanoma e o câncer pulmão metastático, que é a imunoterapia. Ora, eu estou navegando quatro anos brigando com o governo do Estado, com o PSDB, com o PT, com tudo quanto é governo, para encontrar uma solução do problema, ninguém encontra, todo mundo manda entrar, peita na justiça, quando aparece alguém, eu tenho que ficar do lado dele, é natural, mas ele está no poder, fez isso, ok, estou do lado dele. Agora, se os que não fizerem isso, eu não estou do lado deles. É esse o problema e assim eu acho que hoje, eu quero não ser um crítico de ninguém, eu quero mostrar a solução dos problemas e eu estou trazendo os índices de solução que eu tenho dado na saúde básica, na saúde secundária, primária, terciária, para mostrar para os governos que a solução não está simplesmente falar em dinheiro, está a falar em gestão primeiro, não é dinheiro primeiro. Então, eu espero ter um bom convívio agora com o governo novo do Estado de São Paulo, ele já falou aqui publicamente que me perdoou, quero ver se perdoou mesmo, é na hora que não tocar no passado. Vamos, bola para frente, vamos ver o que nós vamos fazer juntos. Se não fizer junto, ele vai ser um bom candidato para o futuro, agora se não fizer junto, não sei.